A Unasul, União de Países Sul-Americanos, decidiu hoje manter o Paraguai afastado do grupo. O Brasil foi representado no encontro pelo vice-presidente Michel Temer. Mais informações com nossa correspondente Mônica Yanakiev. Sete presidentes da Unasul se reuniram na capital peruana, Lima. Eles decidiram que, por enquanto, o bloco permanecerá com 11 países. O décimo segundo, o Paraguai, continua suspenso. Há seis meses, o governo paraguaio perdeu voz e voto na Unasul e também no Mercosul. Mercado comum integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Eles questionam o processo relâmpago de impeachment que, em um dia, destituiu o então presidente Fernando Lugo. O vice dele, Federico Franco, terminará seu mandato. Mas a situação deve mudar depois das eleições presidenciais de abril, do ano que vem. O status do Paraguai não muda. Ao mesmo tempo, considerou-se que é importante que a Unasul acompanhe o processo eleitoral paraguaio. A Unasul acompanhará esse processo, sob coordenação do Conselho de Ministros, para que haja uma plena reincorporação do Paraguai, a partir de uma constatação de que foi estabelecida a plena de vigência da democracia no Paraguai. Os presidentes da Unasul também discutiram outros temas. Defenderam a retomada imediata das negociações de paz entre Israel e Palestina, que acaba de ser aceita como Estado observador pelas Nações Unidas. E também apoiaram as negociações de paz entre o governo colombiano e as Farc, um grupo guerrilheiro em atividade há mais de 30 anos na Colômbia.